Fala pessoal, seja tudo muito bem-vindo, no vídeo de hoje eu vou falar sobre top 5 melhores cadeiras game, custo-benefício excelente, né? Eu peço que você fique nesse vídeo até o final que eu vou explicar tudo pra vocês sobre essas cadeiras, custo-benefício, qual a melhor, qual a melhor pra você tá comprando nesse ano de 2021. Então, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai tá te ajudando bastante, tá certo pessoal? Assim pessoal, quando eu tava querendo comprar uma cadeira gamer, eu pesquisei muito e não achei vídeos que me ajudaram bastante pra tá fazendo uma escolha. Então, eu tive que sair procurando muito através da internet, lendo sobre isso, pra poder achar uma cadeira gamer que fosse confortável, uma cadeira boa. Então, através dessas características, através da minha experiência com cadeira gamer, eu vou tá passando pra vocês isso nesse vídeo, tá certo? Pra tá ajudando vocês aí que tão pensando em ter uma cadeira gamer. Pô pessoal, a primeira cadeira gamer que eu separei pra vocês foi essa cadeira aqui, tá certo? É uma cadeira assim, excelente, tá certo? É uma cadeira assim, muito boa, tem um custo-benefício muito boa. A gente vê aqui que ela tem uma classificação muito boa, tá certo pessoal? Quase 5 estrelas completas, então, isso é muito bom mesmo, tá certo? Ela tem muitas perguntas aqui, muitas pessoas interessadas, vende bastante também essa cadeira. E aqui ó pessoal, vou tá mostrando aqui algumas imagens pra vocês. Ela é de couro sintético, bem bonita mesmo, tá certo? A cadeira é excelente pessoal. Se você tá pensando aí, ter uma cadeira de entrada, uma cadeira simples, né? Mas assim, uma cadeira muito confortável, eu indico, essa cadeira aqui, tá certo? Ela não tem aquela questão de reclinar 100% pra trás, tá certo? Mas, enquanto a isso, você não precisa se preocupar, tá certo? É uma cadeira muito boa mesmo, ela tem ajuste, tá certo? De altura, tanto pra cima, quanto pra baixo, tá certo pessoal? É uma cadeira muito boa, uma marca excelente aí, tá certo pessoal? Ela tem na cor preta, o preço dela tá muito bom, tá certo pessoal? É uma cadeira assim que, eu só tô falando aqui cadeiras, né? Que eu já tive experiência, já tive alguns amigos que teve, né? E assim, eu só tô falando pra você algo que é muito bom, algo que eu gostaria que alguém me informasse sobre isso, tá certo? Então, eu tô passando isso pra você. Aí aqui você pode tá lendo aqui as características dela, ó. Ela é num material, né? Esse material aqui, ó, poliuretano, tá certo? É na cor preta. É uma cadeira que tem 13kg. É um produto muito bom, pessoal. É uma cadeira muito boa mesmo. Tem um design assim, lindo, muito bonito mesmo. E que eu gostei muito, tá certo pessoal? Agora vamos aqui pra segunda cadeira gamer que eu separei pra vocês. A segunda cadeira gamer que eu separei pra vocês é uma cadeira assim, muito bonita também, tá certo pessoal? A cadeira da MX-7, tá certo? Da My Max. Essa linha é muito boa mesmo. É uma cadeira que ela reclina. Isso é muito bom. Por que muito bom, pessoal? Isso não é uma cadeira. Porque você pode fazer isso, ó. Muitas vezes você tá incomodado de ficar só em uma postura, tá certo pessoal? E muitas vezes você quer reclinar e você botar, ó. Reclinando a sua cadeira, tá certo pessoal? Isso é muito bom. Isso é uma vantagem muito boa nessa cadeira, tá certo pessoal? Ela tem um custo assim, excelente. Porque devido o que tá acontecendo no mundo atual, né? Devido a essa crise que tá acontecendo. Os preços de cadeira, material assim de acessório, escritório, essas coisas assim aumentaram muito. E eu percebi que essa cadeira, ela não aumentou muito o valor. Então, não tenho nem o que falar, pessoal. Muito boa mesmo. Uma cadeira excelente, tá certo? Um material assim, incrível. Incrível mesmo. E assim, um preço muito bom, tá certo pessoal? Tá aqui o preço que vocês estão vendo aqui, ó. Tem 39 perguntas respondidas, 276 classificações. Então, é uma cadeira aí que tem muitas pessoas procurando, muitas pessoas querendo ela. E assim, só tem uma unidade agora no estoque. Então, se você estiver vendo esse vídeo, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Se você demorar muito pra ver esse vídeo, eu acredito que você vai perder essa oportunidade. Porque só tem uma cadeira dessa disponível, tá certo? Vamos agora pra terceira cadeira que eu separei pra vocês. É uma cadeira assim, que ela tem um preço mais alto, tá certo? Ela é 1183,90 centavos, tá certo pessoal? Mas é uma cadeira assim, muito boa, tá certo? E assim, uma cadeira bem colchoada. Muito bem colchoada mesmo. Uma cadeira, uma marca muito boa, tá certo pessoal? E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Estou mostrando aqui algumas imagens aqui pra vocês. Eu acho muito bom isso numa cadeira gamer, pessoal. Essa parte aqui, ó, da lateral aqui, ó. É porque não tá dando pra ver, porque o celular tá pendurado. Mas isso é muito bom mesmo, porque junta nessa parte aqui do seu corpo, isso ajuda bastante a ergonomia do nosso corpo. Então, isso é muito bom. Isso ajuda que você fique por mais tempo numa cadeira, sem sentir aquelas dores, né, insuportáveis. Muitas vezes que a gente sente na lombar, a gente que passa muitas horas na frente do computador. Então, essa cadeira, assim, é excelente. É uma cadeira muito boa, uma cor muito boa também, tá certo? Ela tem aquela almofada, tanto aqui, essa parte da almofada aqui de cima, também tem essa almofadinha aqui da parte da lombar. Uma cadeira, assim, excelente. Eu não tenho o que dizer dessa cadeira. Muito boa mesmo. Ela também é de couro sintético. Tem na cor preta, tem aqui as dimensões, caso você queira ver a fundo, tá certo? Uma cadeira, assim, muito boa mesmo. Tem muitas pessoas interessadas também nessa cadeira. Tem uma classificação, assim, absurda, de muito boa, tá certo, pessoal? Agora vamos aqui para a quarta cadeira gamer que eu separei para vocês. Deixa eu ver aqui, porque o celular está na frente. Essa daqui é a cadeira top das top, pessoal. É uma cadeira aqui profissional, tá certo, pessoal? Da Thunder X3. Essa é uma marca muito boa, tá certo? É uma cadeira, assim, uma linha praticamente profissional. É uma cadeira, assim, excelente. E ela, assim, ela reclina, pessoal. Isso é top demais numa cadeira gamer. Muito top mesmo. E, assim, um amigo meu tem uma cadeira dessa, então eu posso estar falando a vocês com total propriedade. Eu já sentei nessa cadeira. É uma cadeira, assim, muito boa. Um material absurdo de bom. Muito bom mesmo, tá certo, pessoal? O design dessa cadeira é incrível. Ela tem um peso muito bom, essa cadeira. E, assim, vale muito a pena, tá certo, pessoal? Ela tem aqui, na parte de trás, ela tem um nome, né? O logo marca. Então, muito top, mas muito top, pessoal. Muito top mesmo. Essa parte aqui, ela é toda, né? Costurada, essa parte aqui de... Eu não sei como é que se chama isso, né? Que é bordado, no caso. Muito boa, pessoal. Muito boa mesmo. Top demais essa cadeira, pessoal. E, assim, ela tem um preço mais alto, né? Um pouco mais alto. Mas, assim, leve em consideração o que essa cadeira pode fazer. Ela pode estar te ajudando muito aí no seu dia a dia, pra você passar várias horas aí assistindo televisão, fazendo o que você quiser. Mexendo no computador, no WhatsApp, fazendo qualquer coisa, pessoal. Essa cadeira aqui é excelente demais, tá certo? E, assim, a gente observa que ela tem uma classificação muito boa, tá certo? 386 classificações, 117 perguntas respondidas. Então, é uma cadeira que muitas pessoas têm interesse. E, assim, outra observação dessa cadeira é que ela só tem uma unidade. Então, eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Se você demorar pra ver esse vídeo, talvez você não esteja acompanhando essa oportunidade, tá certo? Agora vamos aqui pra quinta cadeira gamer que eu separei pra vocês. É uma cadeira aqui da mesma linha da anterior, né? Daquela que eu falei anterior a essa, que eu falei pra vocês. É uma cadeira, assim, muito boa também. Essa daqui é reclinável, tá certo, pessoal? Uma cadeira, assim, muito boa. Ela tem um preço maior, mas também esse preço maior leva em consideração o que ela pode fazer. Então, isso é muito bom, tá certo? Nessa cadeira, muito boa mesmo. Uma cadeira muito confortável, pessoal. Muito confortável. Eu só tô dizendo isso aqui a vocês por experiência própria, tá certo? Por experiência própria. Então, vale muito a pena. Só lembrando, o link de todas essas cadeiras estarão aqui embaixo, tá certo? Na descrição, já com o link promocional, caso você tenha interesse em adquirir, tá certo? Se esse vídeo foi útil pra você, eu espero que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.